Desce no elevador, pega tem área de esqui, você pode começar dali e é mais simples ou se for mais corajoso, começa de lá, isso aqui é a área do beginner e tem o escorregador de 60 que a gente vai fazer hoje e dali as trilhas mais avançada, intermediária para avançado com coisa bem íngreme e rocha no meio, aqui é mais seguro né. Agora nós vamos fazer o que? O slide? O slide? Não tá, não estou erradando. Vem cá, vem cá, me dá um teste, me dá um teste, me dá um teste, me dá um teste. Não, tá bom, vamos, vamos, vamos. Lá vem a Pri! Lá vem a Pri! Ei, Pri, dá um oi! Ops! Pronto, deixa eu conferir se está cravando, três, quatro segundos, vamos lá! Olhando para a câmera! E aí, você deve ter... 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 É muito legal, né? É muito legal, né? É muito legal! É muito legal! E aí, Pri! É muito legal!